Bem-vindo ao canal PR Gambiaras. Galerinha, eu estou fazendo aqui uma micro-retífica caseira. Eu estou quase terminando para a gente poder vender domingo lá na feira, galerinha. Eu vou fazer uma bem simples mesmo. Não vou colocar mandril, não vou, né? Porque não compensa, a pessoa não vai comprar ela sendo bem feita. Galerinha, não compra, não tem jeito. Feira, você sabe como é. Eu vou vender no máximo R$10 a R$15,00 ou até R$20,00, né? Se eu ver se vai ficar bom essa micro-retífica aqui, galerinha, ó. Eu fiz só com sucata que eu tenho aqui, ó. Vamos lá, como é que eu fiz, ó. Aqui é um cabozinho. Aí aqui nós temos, galerinha, ó, uma ponte retificadora para poder ligar esse motor, que é um motor de 220 volts, ó. É um motor de 220 volts. Fiz alguns encaixes aqui, ó, tá vendo? Aqui é uma madeira, só para o motor ficar bem fixado aqui nessa carcaça, ó. Tá vendo? Mais madeira aqui, ó. Essa carcaça é de mix, galerinha. E esse motorzinho também era de mix. Lembra desse mix que a gente fez aquela aí dessa micro-retífica? Show de bola isso aqui, ó. Essa aqui, essa carcaça era desse motor, né? Cabia perfeitamente. Então, eu peguei outra carcaça de mix, que vocês estão vendo aqui, ó. Que eu tinha aqui, que eu tinha aqui sobrando e coloquei esse motor, né? Improvisei algumas adaptações aqui, ó. Ficou bom, ficou bem seguro, ó. Agora o que é que eu vou fazer? Eu coloquei um botãozinho, galerinha, ó. Apagadorzinho também que eu tenho aqui. Tudo de sucata, né? Qualquer dinheirinho que entrar é beleza para nós aí. Então, o que é que eu já fiz aqui, galerinha, ó. Aqui é o motorzinho, eu vou ligar, já já é o motor. Eu vou desbastar essa porquinha aqui, ó. Coloquei cola instantânea aqui nessa porca e penetrei aqui na ponteira, né, do eixo. Tá vendo, ó? Para a gente poder desbastar um pouco, para depois colocar essa espécie aqui de parafuso, ó. Olha isso, ó, como vai ficar interessante, ó. Não vou colocar, ó, não entra, galerinha, ó. Não vou colocar nenhuma espécie de mandril, nem caseira, muito menos mandril de 10 milímetros, porque não vai compensar para mim. As pessoas não vão querer comprar, galerinha, não vão. Se eu colocar, vai ter que ser mais caro. As pessoas não vão comprar por esse valor, beleza? Então, vamos lá fazer essa nossa microtiva e ver como é que vai ficar. E ver se domingo vamos conseguir vender ela, beleza? Vamos lá, vamos só terminar aqui a nossa microtorretífica. Vamos lá, vamos lá. Bom, já fizemos aqui, ó, colocamos o nosso parafuso aqui no eixo, ó, desbastamos e colocamos. Aqui eu usei cola instantânea, eu usei massa durepox, né, com fio de cobre e também eu usei aqui, galerinha, eu estanhei, né, para ficar bem seguro aqui, ó, usei os três métodos, né, espero que ficou muito bem seguro, galerinha. Agora, observe aqui, ó, eu vou só centralizar isso aqui, ó, porque eu botei durepox aqui, ó, tá vendo? Eu vou deixar mais retinho aqui para ficar bem centralizado. E também fiz esse disco, galerinha, ó, eu tinha velho essa peça, né, eu fiz esse disco aqui, ó, fiz dois, né, quem comprar vai levar dois discos aqui, ó, eu só vou desbastar para ficar bem centralizado, beleza? Vamos lá. Aí também eu dei uma pinturazinha aqui, ó, para tirar aquela coisa de cola quente, né, eu vou só montar aqui, galerinha, vou soldar aqui novamente e eu vou desbastar isso aqui, beleza? Ah! 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 Então, galerinha, quase terminado aqui o nosso projeto, né, com esse motorzinho de 220, porém, galerinha, eu vou mudar o motor, por dois motivos. O primeiro motivo, por conta dessa carcaça, essa carcaça não tem nada que se coloque em parafuso, ou seja, ela está praticamente solta, a única coisa que está segurando, galerinha, é essa patch que eu botei, ó, então fica muito frouxo, né, para colocar o motor potente, não dá certo. E, lógico, o segundo é o próprio motor, galerinha, que ele é muito potente, potente no sentido de velocidade, ele tem muita rotação, e isso é um perigo, né, todo mundo sabe que essas pequenas coisas aqui, ó, né, esses discos, né, não sabem qual é a rotação que ele suporta. Então, esse motorzinho, né, inclusive ele era de mix, mix, é muito veloz, é um mini ventilador, ele tem rotação muito alta, eu vou ligar aqui para vocês verem, ó, olha isso, vou ligar aqui no instantinho, ó. Então, eu achei muito alto, fiz alguns testes, galerinha, não se soltou isso aqui, ó, não se soltou, ficou muito bem preso, inclusive quando roda, isso aqui pressiona mais ainda. Mas, como é para a venda, galerinha, eu não vou colocar em risco a vida de alguém, né, eu vou colocar um motorzinho mesmo de impressora, né, o mesmo tamanho, e vou colocar uma fontezinha aqui dessa, beleza, galerinha, eu não vou arriscar, né, fazendo um projeto que pode trazer risco de acidente, né, para alguma pessoa que comprar, lógico. Bom, e aqui nós finalizamos o nosso projeto, né, trocamos o motorzinho dele, colocamos o motor mesmo de impressora, esses motores gigantes, que ele é bom com 33 volts, está aqui, galerinha, ó. Eu fiz o seguinte, estava esse nosso motor de 220, esse aqui, ó, muita rotação, ele é fraquinho, não tem muita corrente, né, ele não é forte, mas ele tem muita rotação, isso é perigoso. Então, nós tiramos ele, inclusive, galerinha, ó, quando eu tirei esse eixo aqui, ó, para colocar no motorzinho de impressora, ele arrebentou, ó, está vendo, ó, ele aumentou mais, ó, olha como é que ficou aqui atrás, ó. Eu fui fazer uma alavanca, isso foi um bom sinal, estraguei com o motor, estraguei. Mas, eu vi que ficou muito bem fixado, galerinha, aquele que nós fizemos aqui, ó, com cola, com cola, com massa epóxia e também com a super bonde, né, cola instantânea. Então, ficou muito bem, né, gostei. Estraguei o motor, mas não tem problema, esse motor é muito perigoso para usar em projetos, ó. Então, colocamos o motorzinho desse de impressora, galerinha, ó, até aqui, ó, olha como é que ficou, botão liga e desliga. Aqui, esse acabamento aqui, olha como é que ficou, galera, e colocamos uma tampa disso aqui, ó, de um sprayzinho que eu tenho, né. Cinza, eu tinha um branco, né, estava guardado, peguei a tampazinha dele, ó, coloquei dois parafusos para fixar. E isso aqui foi que prendeu a carcaça do motor, né, prendeu a carcaça do motor, observe, ficou muito bem fixado. Talvez eu coloque até um pequenininho aqui, ó, para fixar melhor, mas, olha isso, ficou muito bem, ó, ficou muito bem centralizado, galerinha, ó. É porque o, não está bem, né, esse disco é muito grosso, não consegui desbastar, alinhar ele bem direitinho, ó, mas, está muito bem alinhado, observe, ó. Esse, esse disco que está meio torto, ó, ok, porque é um disco grosso, galerinha, ó, não é um disco fino, é um disco grosso, né, eu coloquei um disco grosso já, por causa desse motor aqui, ó, para esse disco não espatifar. Mas, com esse motorzinho, dá para colocar um discozinhozinho desse mais fino, ó, ok? Vamos fazer o nosso teste aí, galerinha. Aqui a minha, ó, essa aqui ficou show, vendo de jeito nenhum, essa vai ser para venda, né, está aqui a fonte dela, galerinha, 32 volts, fonte de impressora, então, eu pretendo vender pelo menos por 20 reais, né, essa fonte eu consigo por 5 reais, e o trabalho todo aqui vai ser 15 reais, galerinha, espero que eu venda por 20 reais, né, menos que isso, eu acho que eu não vou vender não, até 15 eu vendo, mais 20, mais 20 é o ideal para me vender isso aqui, beleza, galerinha? Então, vamos lá, vamos fazer o nosso teste aqui, ó, vamos cortar a cabeça desse prego, galerinha, ó, vou colocar meu óculos, vamos lá. Então, galerinha, cortou, vocês viram, devem ter percebido o problema, né, o problema, o que é? O problema, galerinha, é porque isso aqui é muito grosso, né, quando vamos desbastar aqui, ó, vamos cortar, isso aqui atrapalha muito, mas, é para venda, né, com qualquer dinheirinho que entrar, galerinha, já basta, né, o problema é esse, esse aqui já é um pouco diferente, ó, esse aqui tem um prolongamento, né, mais fino aqui, mas esse aqui ficou um pouco mais grosso, mas, dá para cortar, né, dá para colocar uma lixa aqui, inclusive eu fazer uma lixa também. Beleza, galerinha, aí, você compraria por 20 reais esse equipamento? Vamos ver, né, domingo, vamos na feira tentar vender esse equipamento caseiro. Galerinha, gostou do vídeo? Deixa o like e até mais!